Oi, oi, concurseiros, oi, concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com o Aprovado, onde você tem a oportunidade de conferir aqui comigo a experiência e a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importantes digitais de concurso público. Hoje nós estamos aqui com o Alexandre, que foi aprovado no concurso da Polícia Civil de Pernambuco e vai contar pra gente aí um pouquinho de como foi a trajetória dele até alcançar a aprovação. Pra começar esse nosso bate-papo, vou pedir aí a sua apresentação pro pessoal. Conta pra gente seu nome completo, a sua idade, se você não se importar, é claro, sua área de formação e também o cargo e a colocação em que você foi aprovado na APC de Pernambuco. Bom dia, meu nome é Alexandre Saraiva Carniato, eu sou formado em Administração de Empresas, tenho 44 anos, vou fazer agora esse mês, em setembro, sou um velhinho, né? Passei no concurso da Polícia Civil de Pernambuco, no concurso da Polícia Civil de São Paulo, estudo pra carreiras policiais aí faz uns quase quatro anos, porque meu foco é Polícia Federal. Consegui lograr um êxito também em Goiás, entretanto eu não cometi o erro de não marcar o tipo de prova e acabei não tendo a minha prova corrigida, né? Fiquei com 38 pontos lá, o ponto de corte era 32, deveria estar entre os colocados, mas como eu vacilei e não marquei o tipo de prova, acabei não tendo a minha prova corrigida naquela região. É, e Alexandre, o que foi que te motivou a se interessar pela carreira policial? Você aí já foi aprovado na PC Pernambuco, mas tem o objetivo principal da Polícia Federal, o que foi que te levou a ingressar nesse universo? Você atualmente trabalha, é servidor público, conta pra gente aí quem é o Alexandre. Bom, eu sou formado em Administração, como eu falei anteriormente, passei a minha vida inteira gerenciando a operação comercial, e no momento da pandemia acabei sendo desligado da última empresa com a qual eu trabalhava e querendo evitar passar por esse tipo de situação, incertezas de mercado de trabalho, eu optei em me dedicar apenas aos estudos. Abri mão de toda e qualquer atividade laboral que eu pudesse ter, porque teria impacto no meu desempenho de estudos e fiquei apenas dedicado ao estudo. Comecei a estudar em 2019, final de 2019, e mantive meus estudos até o presente momento, né? E aí, você tá aprovado agora na Polícia Civil de Pernambuco, mas conta pra gente também um pouquinho dos outros concursos que você já prestou. Você disse que fez Polícia Civil, Paulo, conta pra gente também essa situação aí do concurso da Polícia Civil de Goiás, né, no qual você foi aprovado, mas... Sim, sim, o que a gente comete, né? O concurseiro, quando vai aprender, quando vai fazer prova, ele comete uns erros que tá aqui, outros ali, e alguns acabam impactando de forma bem drástica no resultado da gente. Bem, eu comecei estudando pra Polícia Federal, como falei a você anteriormente, foi o meu primeiro concurso, não tinha musculatura nos estudos ainda, mas foi uma experiência muito boa, porque ali eu entendi como é que realmente eram cobradas as questões e qual era a sensação que a gente tinha quando tava fazendo uma prova. Ali é a realidade, na verdade, né? Foi um choque de realidade pra mim e foi o primeiro concurso que eu fiz. Logo em seguida surgiu o concurso da Polícia Civil de Alagoas, eu fiz também, eu tava muito recente nos estudos, não tinha nem um ano ainda. Aí fiz o concurso da Polícia Civil de Sergipe, que foi logo em seguida, acho que três meses após o concurso da Polícia Civil de Alagoas, e pouco depois surgiu o concurso da Polícia Civil da Paraíba, aqui do meu estado, e foi o primeiro êxito que eu consegui lograr. Passei na parte objetiva, mas ainda não tinha musculatura nos estudos pra entender a relevância da redação numa prova de concurso. Negligenciei meu estudo na redação e acabei perdendo a vaga, e eu tava dentro das vagas, porque eu não entendia realmente ainda qual era a relevância de uma redação pra concurso público. Perdi. Aí não baixei a cabeça, continuei estudando, teve o concurso de Goiás, esse que eu cometi o outro erro também, que foi não ter marcado a prova. Eu tinha feito apenas provas da Banca CESP, e a Banca CESP não tem tipo de prova. E, se eu não me engano, foi o VUNESP, a Banca de Goiás, ou foi a OCP, uma dessas duas, eu acabei fazendo a prova e tinha que marcar o tipo de prova, e eu não marquei. Eu trouxe a prova pra casa, fiz a correção direitinho, no outro dia, saiu o gabarito oficial, eu tava com 38 pontos. Quando saiu o resultado da prova, o meu nome não tava na lista, e a Banca, ela divulgou os aprovados e os inaptos, e o meu não tava. Aí eu liguei pra Banca, quando eu fui questionar, eles falaram, não, sua prova não foi corrigida, porque você não marcou o tipo de prova. Aí eu tentei ajuizar uma ação, com um advogado, mas não surtiu efeito. Aí eu virei a página, mantive meus estudos, aí surgiu o concurso da presidência de São Paulo, que eu fiz também. Lá eu consegui ser aprovado, também não cometi esse erro. A primeira coisa que eu fiz, é, a primeira coisa que eu fiz, vou ver se tem tipo de prova pra marcar aqui. Não tinha, aí eu fiz a prova, fiz a objetiva, passei lá em São Paulo, foi mais pra experiência, não tinha objetivo realmente ir pra São Paulo. Aí surgiu o concurso aqui de Pernambuco, da Polícia do Pernambuco pra gente. Aí eu fiz a minha inscrição, e aqui eu logrei êxito também. Foi banca-sesto, foi bem similar a um concurso de Polícia Federal, porque as matérias eram as mesmas. Foi um treino muito bom pra mim, pro meu objetivo maior, que eu quero alcançar. E eu tô aqui, passei a fase do TAF, tô me preparando agora pra etapa do psicotécnico. Olha só, então assim, as coisas, às vezes, a gente fica se perguntando por quê, né? Por que que não deu certo? E acabou o que aconteceu de você pegar uma prova pertinho de casa, e ainda por cima, que serviu como um excelente treino pro seu objetivo maior, que é o da PF. E nos estudos pra carreira policial, tendo aí como base principal o edital da Polícia Federal, como foi a sua rotina de estudos? Porque a gente sabe que o último edital da PF veio nível NASA. Então, é um ponto que a sua rotina seja bem pesada. como é que tá sendo? Como é que você se organiza? Eu faço, eu faço, eu tenho a assinatura Platinum, né? Então, eu tenho um acompanhamento do meu, do meu coach, que é o Thomas, é um cara fantástico. Ele quem me monitora, quem me acompanha, me dá luz, me dá todo o suporte, junto com a plataforma da estratégia. Sempre comecei estudando pela estratégia desde o primeiro dia até agora. Não migro pra nenhuma outra plataforma, nem pra fazer questão a isso. Eu confio 100% na plataforma, não tô falando isso porque foi combinada. Eu consultei com alguns amigos meus que foram aprovados, inclusive alguns da PF, qual era a melhor plataforma pra estudar e eles me falaram que era estratégia de lá pra cá. Não mudei e nem migrei pra outra plataforma, Sempre mantigo só com estratégia. E seguindo a risca, a orientação dos tutores, dos meus coaches e do plano de ensino. Quando eu comecei a estudar pra Polícia Federal, eu comecei pela trilha estratégica, que é uma ferramenta muito boa pra quem tá iniciando, pra quem não tem maturidade no estudo. Aquela ferramenta ela me abriu, me ensinou a estudar. Eu não sabia estudar, fazia muitos anos que eu não estudava, então aquela ferramenta ali foi primordial pra que eu começasse a criar uma rotina de estudo, pra que eu começasse a criar uma musculatura e um desenvolvimento do meu raciocínio. eu agradeço muito a essa ferramenta de vocês, o Estratégia, por ter me ajudado, me auxiliado a me colocar no trilho, né? E de lá pra cá eu mudei, agora eu tô no Tutore, que é uma plataforma também de estratégia, fantástica, similar à trilha estratégica, só que ele tem mais ferramentas, né? Ele abrange mais ferramentas e é bem melhor. Sim. A minha rotina de estudos hoje ela tá um pouco mais leve do que os anos anteriores, eu estudava mais ou menos de oito a dez horas por dia, quando é véspera de edital eu chegava até dez a doze horas por dia, faltando três meses pra prova, porque eu tenho um problema muito grave com relação à memória de curto prazo, então eu preciso estar revisando os assuntos o máximo possível pra que eu possa mantê-los na minha memória pelo menos por trinta dias. A partir desse momento eu começo a perder. A minha curva de aprendizagem ela cai muito com vários assuntos se eu não ficar revendo, né? Então eu opto por esticar muito o meu tempo de estudo, revisar o máximo possível das matérias e quando faltam assim os quinze dias eu diminuo a minha carga de estudo pra poder aliviar a minha tensão e descansar um pouco a mente também pra prova, né? Mas a minha rotina de trabalho de estudo hoje já tá em cima de oito horas de estudo turno da manhã e turno da tarde e descanso à noite. Sim. Isso é pra sábado. E pessoal, bacana o Alexandre comentar com vocês sobre a nossa trilha estratégica o acompanhamento também com os coaches que estão disponíveis aí na assinatura Platinum vale muito a pena o investimento mas caso você atualmente não tenha condições nós temos também assinatura premium e em todas elas você tem direito a trinta dias de garantia então se você assina o nosso material seja assinatura ou pacote você tem trinta dias de garantia pra testar e se você não se adaptar a gente devolve o seu dinheiro sem nenhuma burocracia porque realmente a gente confia no nosso trabalho e a trilha é isso que o Alexandre falou é o passo a passo seja você concurseiro iniciante ou até mesmo concurseiro mais experiente que tá iniciando em uma nova área né? talvez tá migrando aí da área policial pra área fiscal e não sabe por onde começar a trilha estratégica te dá o passo a passo do que você tem que fazer como e quando fazer então realmente uma ferramenta essencial pros aprovados e Alexandre você trouxe pra gente aí um pouquinho da sua rotina como foi que você se preparou tá se preparando na verdade né? acho que tá aí contando os minutos pra que um novo edital da TF seja publicado com certeza e conta pra gente se você já identificou quais foram os principais erros que você teve nessa trajetória e os acertos também que você percebeu aí que foi algo que você fez desde o início e te ajudou a alcançar pra passar desses concursos aí da área policial acho que o maior erro que a gente comete no processo de nas etapas do concurso público é trabalhar a ansiedade né? a ansiedade no concurseiro ela interfere muito no resultado final a gente acaba perdendo um pouco da atenção e o foco em virtude da ansiedade né? sobretudo no momento da prova um processo de tranquilidade antes da prova pra desacelerar um pouco sua mente pra você ficar mais centrado ajuda muito no resultado final eu acho que o meu maior erro no início foi justamente não saber controlar esse processo do nervosismo a ansiedade sabe? desacelerar um pouco a mente antes de fazer a prova entendeu? esses aí foram alguns erros que eu cometi no início do processo que eu fui pontuando aprendendo aprendendo no processo de tentativa e erro e eu fui equilibrando isso né? hoje eu já vou pra uma prova de uma forma bem mais tranquila mais controlada né? menos ansioso como eu ia antigamente sim e a gente sabe Alexandre que a carreira policial ela traz não só pra o objetivo que é essa etapa do conhecimento teórico em que você se debruça entre os materiais de estratégia a gente fica estudando horas a finco mas também tem a etapa do TAF que é o teste de aptidão física que acaba eliminando vários candidatos eu quero saber como é que tá sendo ou foi a sua preparação pra essa fase eu sempre pratiquei esporte né? e quando eu optei pela carreira policial eu sabia que fazia parte das etapas do concurso sobretudo da polícia federal que é extremamente é extremamente puxada né? se eu não me engano ela reprova então de 60% então da mesma forma que eu levo a sério o meu estudo eu levo a sério o meu treino físico eu acordo de 5h30 da manhã e corro todo dia eu treino força todo santo dia à noite porque além da preparação física me ajuda também nos estudos então eu vi várias pessoas nesse TAF agora de Pernambuco vacilando nos exercícios porque não fizeram preparação não levaram a sério o treinamento físico como levam o estudo se o concurso ele pede um TAF você tem que levar a sério a sua preparação física tanto quanto o estudo porque não dá tempo em 3 meses para você criar condicionamento físico e passar num TAF como o da polícia federal por exemplo ou de uma polícia militar por exemplo então o candidato ele tem que levar a sério o mesmo nível de afinco os estudos dele e a preparação do TAF não só pelo TAF mas quando você embute na sua rotina uma atividade física você consegue melhorar ainda mais o seu estudo você potencializa o seu estudo você oxigena o seu cérebro você melhora o seu condicionamento físico você trabalha a questão da ansiedade a questão da tensão tudo isso auxilia também e a sua saúde como um todo exatamente isso inclusive é uma dica que quase todos os concurseiros que a gente recebe aqui deixam que não abrem mão da atividade física é o que os ajudam na maioria das vezes a alcançar a aprovação e manter o controle da ansiedade e essa parte psicológica que a gente sabe que muitas vezes na hora da prova nem sempre o candidato consegue ter controle e Alexandre você deixou aqui diversas dicas práticas da sua rotina de estudos do seu perfil de aprovado e eu queria que você deixasse agora uma mensagem para os concurseiros que estão buscando também a aprovação do concurso público dos sonhos assim como você ainda está em busca do concurso da Polícia Federal O que eu tenho que deixar de mensagem para os colegas que estão aí na batalha é que a batalha não é fácil ela não é curta ela é dolorosa vai chorar você vai ficar só você vai abrir mão de muita coisa mas vale a pena cada segundo que você empenhou nessa jornada o aprendizado que você vai adquirir no meio do trajeto do caminho ele é tão valoroso quanto a sua aprovação é isso que eu tenho a dizer pessoal é isso aí Alexandre muito obrigada parabéns pelas aprovações valeu e eu estou na torcida para que você também seja aprovado na Polícia Federal a gente sabe que vai ter um concurso agora para a área administrativa logo mais deve vir mais um aí para a área operacional e eu tenho certeza que você vai ser aprovado eu vou te receber aqui novamente para mais uma entrevista mas dessa vez como aprovado na Polícia Federal parabéns se Deus quiser amém valeu obrigada obrigada eu e para você que nos assistiu até o fim desse bate-papo saiba que nesse mesmo canal você pode conferir outras entrevistas com aprovados os mais diversos editais de concurso público fique à vontade navegue bastante e se assim como o Alexandre você quer ser assinante premium platinum ou ser acompanhado por um coaching acesse o link do material que eu vou deixar aqui embaixo eu encerro por aqui aguardo vocês no nosso próximo encontro tchau 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 Legenda Adriana Zanotto